Olá pessoal, a nossa aula de hoje vai abordar sobre transplantes. Ela vai estar disposta no capítulo 17 do livro de vocês. Na aula de hoje nós vamos falar basicamente sobre a resposta imunológica aos transplantes, como que ocorre o processo de tanto de aceitação do tecido ou de rejeição desse tecido. Sobre os tecidos, aí nós vamos ver os tipos de tecido que nós temos para transplante e também nós vamos ver os tipos de rejeição, rejeição hiperaguda, rejeição aguda e rejeição crônica. E também como que a gente controla os níveis do pós-operatório imunológico do pós-operatório do paciente, através de que tipo de drogas. Isso é o que nós vamos ver na aula de hoje. Bom, o que é transplante? Transplante é um tratamento amplamente utilizado para substituição de órgãos e tecidos que não funcionam por órgãos e tecidos saudáveis. Então, o transplante é o processo da retirada das células, tecidos ou órgãos, chamado de enxerto de um indivíduo e colocando-os em um indivíduo geralmente diferente. Basicamente, essa é a norma geral de transplante. Eu tenho um paciente que tem um tecido doente e esse tecido doente precisa ser substituído. Pode ele ser um órgão ou conjunto de células. Esse tecido que precisa ser substituído, ele vai ser transplantado, ou seja, ele vai ser retirado do indivíduo e colocado outro tecido. E aí nós temos algo que chama bem a atenção aqui para a gente, por causa que, aqui fala bem assim, que é um processo chamado, que vão trocar por tecidos, de um indivíduo colocando em um indivíduo geralmente diferente. Olha só que interessante. Por que geralmente diferente? Eu até colorei aqui de uma cor diferente. Porque nós temos que ter em mente que os transplantes mais comuns são aqueles que nós temos um doador e um receptor. Só que nós também temos como fazer autodoações para a gente. A gente vai ver mais para frente o nome técnico sobre isso. A ideia original de transplante nasceu da compreensão de que era possível curar muitos doentes pela implantação de células tecidos ou órgãos saudáveis de um indivíduo para o outro. E isso, pessoal, se a gente for investigar a história dos transplantes, começa bem no século XVII, quando a gente tem as primeiras intenções do que é anestesia, os médicos fazendo testes de como realizar transplantes até a gente ter certa medida de sucesso, que é na nossa época que nós temos hoje. Trazendo agora para a nossa atualidade, em 1935 foi realizado o primeiro transplante renal humano na Rússia. Porém, não houve sucesso por causa de incompatibilidade do sistema BO. E aí a gente começa a perceber que para se transplantar um tecido, não é necessário somente a gente ter compatibilidade entre as pessoas, mas principalmente também compatibilidade do sistema BO. Já que em 1956 nós temos dois casos. Primeiro, o Joseph Murray realiza o primeiro transplante humano de sucesso entre gêmeos, ou seja, gêmeos doaram para gêmeos. E também Donald Thomas realiza o primeiro transplante de medula óssea. Aí nós temos aqui a imagem do Murray e a imagem do Thomas. E nós temos aqui a reportagem de gêmeas de 40 anos passam por transplante. E aconteceu esse transplante de sucesso em 1956. Não está tão longe, gente. A gente vê o quanto que a ciência demorou para conseguir fazer um transplante, mas o quanto que progrediu nesses 60 anos de transplante. Mais de 60 anos de transplante de sucesso. O quanto que nós temos uma gama de transplantes. E aí a gente pode ver que nós temos hoje transplantes que são considerados dificílimos, como transplante de face, como essa matéria que eu peguei aqui para vocês de um jovem. Em 2016 ele deu um tiro acidental no rosto, com a própria arma, com um tiro acidental. E aí os médicos conseguiram fazer várias cirurgias reparativas na face dele. Porém ainda ficou muito deformado. Ele fez o passar por transplante dental, transplante de mandíbula, transplante de palato, transplante de zigomático, porque também houve fratura. E aí ele recebeu uma doação de um homem de 32 anos, que ele infelizmente veio a falecer, mas que era doador de órgãos e aí transplantou a face para ele. Transplantou dentes, ossos, etc. E foi um sucesso. A recuperação desse jovem foi incrível. Incrível, incrível mesmo. Esse aqui são os transplantes mais complexos, que há 10 anos atrás era irreal imaginar um transplante de face, ou ele não ficava tão bem assim. Os transplantes que são mais comuns, que a gente conhece, são os de autoenxerto. Que você tira uma sacena da perna do paciente e leva para fazer a ponte de sacena aqui no coração, quando a coronária está bloqueada. Esses são os mais comuns. Mas nós temos transplante de córnea, transplante de retina, nós temos transplante de osso, transplante de pele, transplante de tecidos, transplante de medula, transplante de células sanguíneas, etc. Isso é uma realidade hoje na classe médica bem abundante. E nós também temos transfusão de sangue, como sendo um tipo de transplante de tecidos também, transplante celular. Já que a gente sabe que as células do sangue, ou tecidos sanguíneos, são tecidos hematopoético. E aí, das transfusões de sangue, a gente tem a transferência de células do sangue circulante, ou de plasma, de um indivíduo para o outro. Porém, a gente divide entre transfusão autóloga e transfusão homóloga. A transfusão autóloga, como o nome já diz, é quando o paciente doa para ele mesmo. Ou seja, retira-se sangue da circulação do paciente, seja para armazenamento, para futuros operações médicas, etc. Que ele não quer sangue de outra pessoa. Ele se prepara para poder doar sangue para ele mesmo. E esse sangue é doado, é reinfundido nele mesmo depois. Seja por tratamento ou seja por segurança. E tem a transfusão homóloga, que é quando eu tenho outra pessoa que doa para outra pessoa. Na minha transfusão autóloga, eu não tenho rejeição. Porque o paciente está doando para ele mesmo, então não tem como ter rejeição. Na minha transfusão homóloga, mesmo que haja compatibilidade do sistema ABO, a dívida corre o risco de ter um tipo de rejeição aí do tecido. Ok, pessoal? E para os transplantes de tecido, nós temos sempre que ter a correlação entre o meu doador e o receptor. Nesse caso aqui, nós temos que analisar o quê? O que é analisado? Primeiro, o sistema ABORH, que é compatível. Já que nós estamos falando de um tecido que tem que ser compatível o sangue do paciente. Embora seja um órgão, uma musculatura, por assim dizer. A depender do tipo de transplante, óbvio. Mas a gente tem que ter a compatibilidade sanguínea. Aí nós temos que ter a compatibilidade imune, que aí vai ser o meu sistema do MHC. Do MHC. E aí nós temos também que ter que ver alguns parâmetros. Por exemplo, tamanho de órgão, tamanho de tecido. Será que uma pessoa com 1,80m, 100kg consegue doar um coração para uma pessoa de 1,55kg, pesando 46kg? Aí tem que ver o tamanho, se cabe. Não adianta ser compatível e não couber. Tem que caber o órgão dentro do receptor. Para a gente não poder desperdiçar o órgão. Porque um órgão poderia ser viável para outra pessoa. A gente desperdiça tentando encaixar ele dentro de outra pessoa. Aí não tem como. O doador, ele tem que ser compatível fisicamente também com o receptor. Para a gente não ter problemas com o transplante. E aí nós temos vários tipos de enxergos de tecidos para serem transplantados. Quais são as classificações dos transplantes? Primeiro, nós temos o transplante autólogo. Deixa eu mudar aqui de cor para a gente. O transplante autólogo é quando a gente tem um doador igual ao receptor. O que isso significa? Eu vou doar para mim mesma. Eu vou fazer uma ponte de safena. Eu uso a minha safena para fazer essa ponte. O transplante heterólogo é quando nós temos o doador diferente do receptor. O que isso significa? Que eu preciso de um rim e alguém doa o rim para mim. Vai ser eu que vou doar o mesmo órgão para mim? Não. Vai ser outra pessoa que vai fazer exames e é compatível esse transplante. Então eu vou ter um doador diferente de um receptor. Embora nesse caso, nesse primeiro caso aqui, a gente não tem risco de rejeição. É totalmente aceito. Mas já nesse segundo aqui a gente já tem o risco de rejeição maior do tecido que vai ser transplantado. Nós temos também o transplante singênico. O que é o transplante singênico, pessoal? É quando nós temos indivíduos da mesma espécie geneticamente idênticos. Então, o que a gente tem nesse transplante singênico? Nós temos aqui gêmeos. Transplante halogênico. Nós temos indivíduos da mesma espécie geneticamente semelhantes. Aí nós temos o quê? Parentes e etc. Nós temos os xenogênicos, que são indivíduos de espécies diferentes. Principalmente animais. E a gente recebe como transplante de animais. Válvulas cardíacas, pele, que a gente usa muito pele de peixe para fazer alguns tipos de transplante e etc. Nós temos transplante ortotópico, onde eles têm a mesma localização anatômica. São chamados de transplantes ortotópicos. E nós temos transplantes heterotópicos, que são em localização anatômica diferente da normal. Esses são os tipos de transplantes que nós temos, pessoal. E os tipos de enxerto? E os tipos de enxerto? Aí nós temos aqui o auto-enxerto. Quando a gente tira o enxerto de nós mesmos, um tecido para nós mesmos. E os enxertos que nós temos... Nós temos o iso-enxerto que vai ser o transplante de gêmeos, que vão ser transplantados. Nós temos o halo-enxerto. O halo-enxerto que vai ser transplante de indivíduos diferentes, como transfusão sanguínea, algum órgão e etc. E o xeno-enxerto que vai ser de espécies diferentes, como válvulas cardíacas, bovina, suína e etc. Esses são os tipos de enxerto. Pessoal, que a gente não deve confundir que quando a gente fala de enxerto, nós estamos falando de tecido. Ah, então qual é o tecido renal que foi transplantado? Nós temos o enxerto. Qual é o tipo de enxerto? E etc. A gente não pode esquecer esses detalhes. Exemplos de auto-enxerto, pessoal. Transplante de órgãos ou tecidos procedentes do próprio indivíduo. Não desenvolve reações, ou seja, a gente não tem rejeição dele. É autólogo o transplante, porque você doa de você para você mesmo. Exemplos. Ponta-fena, mamara, enxerto de pele e também medula óssea. A gente consegue fazer isso. Aí nós temos o que, gente? Um exemplo aqui de enxerto de pele. A gente tira a pele de uma região, traça essa pele e devolve ela para outra região precisa. E também o da ponta-fena que a gente já comentou. A gente tira essa fena do paciente ou a mamária, a depender, e coloca aqui na coronária para fazer uma ligação, para poder irrigar a musculatura. Isoenxerto. O que são os isoenxertos? Transplante de órgãos ou tecidos entre indivíduos geneticamente idênticos. Os gêmeos é um transplante sinergênico. Porque nós estamos falando de pessoas geneticamente iguais. Diferentes, ó. Iguais. Não há desenvolvimento de resposta também. A gente não tem rejeição do tecido. Só que tem que ser geneticamente idêntico. Olha só. Eu peguei essa foto aqui porque eu achei interessante. Porque são gêmeas idênticas que tiveram filhas. Cada uma teve uma filha. Aí olha só que interessante. As mães são gêmeas idênticas. Porém, as crianças não podem ser consideradas por causa que a gente tem o quê? O pai diferente. Aí não tem como ser consideradas idênticas. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando de somente gêmeos idênticos. Nós temos também os aloenxertos. Que são transplantes entre indivíduos da mesma espécie. Porém, geneticamente diferentes. Que é o que a gente mais conhece. É um transplante heterólogo. Ou seja, você tem pessoas diferentes doando para pessoas diferentes. O enxerto é rejeitado. Nós temos índice de transplantes desse tipo. Sendo rejeitados muito altos. E a grande maioria dos transplantes. Por quê? Porque principalmente de tecidos. Aqui, olha que exemplo legal. É um coração de pessoas brancas, pretas ou amarelas. Asiáticas, indígenas. Seja o que for. A musculatura é a mesma. Não tem distinção. Então, a gente consegue doar de uma raça para outra. Dentro da mesma espécie. Seja ela branca, amarela ou preta. A gente consegue fazer essa doação. O nome disso se chama arlo enxerto. E nós estamos falando de transplante heterólogo. E o xeno enxerto. Nós estamos falando de transplante de indivíduos de espécies diferentes. Esse tipo de enxerto é fortemente rejeitado. O suprimento de órgãos é muito menor do que a demanda. Eu tenho interesse em transportar órgãos de outros mamíferos em seres humanos. O que isso significa para a gente? Que como hoje a nossa demanda de órgãos, de doadores para receptores é bem diferente. Nós temos menos doadores e mais receptores. Ou seja, mais pessoas precisando de tecidos e menos pessoas para doar. Porque quando a gente fala de transplante principalmente heterólogo, nós estamos falando de órgãos vitais. Cumão, coração, fígado. Embora o fígado a gente pode dividir a doação a um transplante em lóbulos pequenos para poder ser transplantado. Mas às vezes a pessoa necessita de uma porção maior. E aí nós precisamos de doadores mortos para poder fazer esse tipo de doação. E nem sempre isso é viável. Porque tem que ter todos os procedimentos para a morte encefálica para poder fazer a doação de tecido. Então se tem recorrido o que? Ao xeno enxerto ou xeno transplante. Que é você pegar o tecido de uma espécie diferente como um animal. Seja um porco, um gado, um suíno, um coelho. Ou então peixe aqui para enxerto de pele. E aí você faz o que? Você transplanta. E é estudado não só porções para se fazer valvas cardíacas e etc. Mas também como já se é estudado para se fazer transplante de órgãos mais relevantes. Ou mais importantes para a manutenção de saúde de um indivíduo vivo. E aí nós temos um mecanismo que pode levar uma pessoa a ter um órgão rejeitado. O transplante de células ou tecidos de indivíduos para um indivíduo geneticamente não idêntico. Leva invariavelmente a rejeição do transplante devido a uma resposta imunológica adaptativa. E aí nós temos o que? Uma rejeição imune, que é a barreira para o transplante. Nós temos um modelo para estudar a ativação de linfóteses. E também reconhecimento de aloantígenos, que são genes polimóficos. Então o que acontece, pessoal? Quando se transplanta tecidos de uma pessoa diferente, geneticamente diferente para a outra. Nós temos a rejeição. Esse tecido vai ser rejeitado. Então como que ocorre o processo de rejeição de um órgão? O que está envolvido? Não é só o sistema BORH, mas nós estamos falando de uma resposta imunológica. Que faz ter essa rejeição que nós vamos ver agora. Como que ocorre isso? Aí nós temos, pessoal, a base genética de rejeição de enxertos. Aí nós temos aqui dois tipos de doadores. Nós temos um doador de linhagem A e um doador de linhagem B. O que tem de diferente nesses doadores? O sítio de MHC, MHC-B e MHC-A. Esses são as diferentes de linhagem. O que acontece? O meu doador... Vamos aqui para o primeiro exemplo. Deixa eu mudar de curso. Vou aqui com o roxo. O meu doador aqui da linhagem A, ele faz um enxerto de pele. Ele vai doar esse enxerto para ele mesmo. Para outro doador da linhagem A. Seja para ele mesmo ou seja um enxerto sinergênico, que é para indivíduos da mesma espécie, geneticamente idêntico, como gêmeos. Aí ele doa esse tecido. Doa o tecido? Houve rejeição de enxerto? Não. Não houve rejeição de enxerto. Porque nós temos a mesma linhagem do receptor de MHC para o doador. É a mesma linhagem. Agora, esse outro exemplo aqui. Vamos colocar aqui de amarelo. Nós temos aqui o doador da linhagem B, do MHC-B. Ele vai doar o enxerto de pele para o da linhagem A. Esse enxerto halogênico, ele pode ser completamente rejeitado. Por quê? Porque nós temos... Eles são indivíduos geneticamente diferentes. E não tem como a gente ter uma adaptação segura desse enxerto. Aí nós temos outro tipo da doação, do transplante de tecido. Tem o meu doador da linhagem B. Aqui o meu MHC-B. Ele vai doar o tecido para o receptor que tem tanto genes da linhagem B como da linhagem A. Ele vai doar esse tecido. Houve rejeição? Não, não houve rejeição. Porque enxerto de pai cinegênico não é rejeitado por um filho híbrido que contém os dois tipos de enxertos. Aí eu não tenho reenxerto porque nós temos partes genéticas idênticas aqui do doador para o receptor. E aí quando nós temos um doador diferente, que ele já é híbrido doador. O MHC já é compatível híbrido. Tanto A, tanto B. Aí ele vai doar o tecido enxerto para o receptor de uma linhagem A, de uma linhagem específica. Tem enxerto? Tem. Porque você não está doando somente da linhagem sua específica, mas também de outra linhagem. Enxerto de doadores híbridos é rejeitada pelos pais singênicos. É isso que acontece. Então a classificação genética de rejeição do enxerto é quando eu tenho diferentes linhagens genéticas de sítio de MHC para ser transplantado nos órgãos ou tecidos. A rejeição, gente, é mediada pelos meus impostos T e vamos ter a participação do MHC, como a gente já falou. Nós temos o quê? Pessoas com o MHC idêntico. Houve a rejeição? Não. Houve a tolerância do enxerto doado. Pessoas que doam para pessoas diferentes, geneticamente diferentes, aí nós temos um índice de rejeição maior. Pessoas agora que doam o tecido secundário desses doadores e infectores, aí nós também temos questão de rejeição maior. E quando nós temos células transferidas de uma pessoa para outra, para sensibilização do paciente, a gente também pode ter o processo de rejeição. E esse processo é medido em dias após o transplante, então a gente pode ter uma reação imediata ou não. E aí a gente pode ver que a rejeição do transplante pode ocorrer mesmo quando o MHC é totalmente compatível. Aí nós temos o MHC compatível, que vai ser um transplante tolerado. Nós temos o MHC diferente, que vai ser um transplante rejeitado. E nós temos pessoas de MHC compatível, mas que mesmo assim ele vai ser rejeitado. Porque enquanto nos outros casos de rejeição, o alvo sempre foi o MHC, vou colocar aqui o MHC. Nesse caso aqui, quando o MHC é idêntico, o alvo se torna as células antígenos H humanos ou menores. O que são esses antígenos? São antígenos H menores, são peptídeos polimórficos de proteínas celulares ligadas a moléculas do MHC de classe 1. Então o que acontece? A gente tem o MHC idêntico do doador e do receptor. Porém, esses peptídeos menores aqui, eles são diferentes do doador para o receptor. E aí mesmo sendo tudo compatível, a gente ainda pode ter a rejeição do nosso enxergo. E a gente também vai ter o que, gente? Vou escrever aqui, ó, APC. O que são meus APCs? São as minhas células apresentadoras de antígenos. Eles estão envolvidos no processo de rejeição de enxergo. A gente tem aqui um transplante viável de tecido. E aí nós vamos ter a célula a ser transplantada. E essa célula vai ser apresentada pela minha célula apresentadora de antígeno. Ela vai ser apresentada aos meus linfócitos. E os linfócitos é que vão dar a iniciação. Principalmente, gente, os meus linfócitos TCD8. Eles que vão indicar para a gente se aquele tecido vai ser rejeitado ou não. Aí nós temos aqui o antígeno é apresentado pelas células apresentadoras de antígenos transplantados ou diferentes do precursor após o transplante. E aí o meu terminológico que vai guiar se vai haver rejeição ou não. E aqui nós temos o reconhecimento indireto quando eu tenho aqui a célula que foi transplantada que é apresentada pelas células ao próprio receptor. Lembrando que aqui, gente, nós temos os locos do canal de MHC. Para poder ter essa afinidade entre os tecidos. E como que ocorre, gente, o início de uma rejeição? Nós temos o quê? Nós temos o tecido onde nós temos as células apresentadoras de antígenos. E esses tecidos, eles vão até o meu sistema linfático e vão até o meu linfonodo. Chegando no linfonodo, elas vão ser ativadas, elas vão receber a ativação de que tem algum tecido diferente ali dentro do nosso corpo. E aí elas vão ser secretadas do linfonodo, pelo meu sistema linfático, até o meu tecido. No meu tecido, ela vai ir para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ela vai migrar para o tecido e vai dar a rejeição do meu tecido. Então, basicamente, a ideia de se transplantar tecido, de se transplantar órgãos, eu tenho que, obrigatoriamente, impedir o processo para as minhas células apresentarem os antígenos. Que o antígeno, nesse caso, vai ser o tecido transplantado. Impedindo o reconhecimento tecnológico para o tecido transplantado, a gente consegue ter sucesso no transplante. Então, de resumo, nós temos o que, pessoal? Nós vamos ter as células aqui, embaixo. Nós vamos ter as células apresentadoras de antígenos, que vão apresentar os antígenos, as minhas células TCD8. O TCD8 vai ativar o MHT, a via 1 do MHT, onde nós vamos ter a expansão clonal das minhas células. Essa expansão clonal vai fazer com que chegue até o meu tecido e o tecido seja rejeitado. Aqui a gente tem o quê? Um exemplo de tecido cutâneo, onde pode ser tanto de cutâneo mesmo ou de pele, que a gente tem cutânea de pele ou de cabelo. Gente, eu confundi, desculpa. Para a gente poder doar. Mas isso, gente, é para todos os tipos de tecidos. A gente tem que ter, vamos lembrar sempre, vai ter sempre o quê? A minha célula apresentadora de antígenos, linfócitos TCD8, MHT de face 1, expansão clonal e rejeição do tecido transplantado. Não vamos esquecer isso. E quais são os tipos de rejeição? Nós vamos ter rejeição hiperaguda, que vai ser caracterizada pela oclusão por trombos, da vasculatura do enxerto, que começa dentro de minutos a horas após os vasos sanguíneos do hospedeiro serem anastomozados aos vasos do enxerto e é mediado por anticorpos pré-existentes na circulação que se ligam aos antígenos endoteliais do adoro. Então, o que acontece, gente, essa rejeição hiperaguda? A gente doa o órgão para o transplantado, o receptor. O receptor recebe o órgão. Quando for feita as anastomoses, o que é a ligação dos vasos sanguíneos e começar a ir vasos sanguíneos do receptor para o órgão do doador, aí isso vai ocorrer uma oclusão mediada pelos anticorpos pré-existentes na circulação já ali presente. Aí nós temos aqui o que, gente? Nós temos aqui o tecido, os anticorpos pré-existentes na circulação. Quando se liga e a corrente sanguínea passa pelo órgão, a gente cria o quê? Um processo inflamatório e formação de trombos. Esse trombo vai fazer a oclusão dos vasos sanguíneos e aí nós vamos ter a rejeição do órgão. Ele não vai ter irrigação sanguínea e vai ser rejeitado. É o que a gente chama de rejeição hiperaguda, porque ele começa minutos ou horas após o transplante. Para se prevenir, é feito um exame chamado de cross-matching ou prova cruzada contra o doador. O exame é realizado para pesquisar se o receptor apresenta os anticorpos da classe IgG dirigidos contra os anticorpos do MHC de classe 1 do doador. Se for positivo, se for confirmado que existem esses anticorpos contra o MHC, aí a gente tem que não doar o tecido, o enxergo. Não. Lembra de rejeitar coisas, drogas? Não. Não aceita o tecido transplantado. Não doa. Doa para outra pessoa. Vamos procurar outro tipo de doador. Rejeição aguda. A rejeição aguda é um processo de lesão do parênteme dos vasos sanguíneos, do enxergo, à medida que a célula T, mediada por célula T e anticorpos. Primeiros seis meses após a inserção do enxergo, a gente já consegue ter, aparecer que há uma rejeição aguda. Nós temos infiltração do transplante e destruição das células que o encorpõe. Drogas imunas e supressoras são eficazes de conter rejeição, visto que atua inibindo a proliferação dos impostos T. Então, o que acontece? Gente, a gente tem aqui o tecido. O tecido foi doado. Só que no parêntema, a célula do parêntema aqui do meu tecido, ele começa a ter o quê? Oclusão dos vasos sanguíneos. Lesão. Lesiona esses parêntemas. E aí, com até seis meses, eu consigo rejeitar esse tecido. Eu entro no processo inflamatório e esse tecido é rejeitado. Até seis meses, gente, a gente tem uma rejeição aguda. Então, para os receptores de órgãos de tecidos, nós temos que ficar atentos e ele tem que ter observação por alguns meses após o transplante. A gente vai dizer se o transplante foi bem sucedido ou não. Eu peguei aqui para vocês esse corte estológico de dois tipos de rejeição de transplante aguda renal. Nesse primeiro aqui, está escrito aqui, turbolítica, infiltração de linfócitos através da membrana basal dos tubos, alojando-se abaixo ou entre as células episteliais tubulares. E aqui, gente, nós temos linfócitos no tecido enxertado. Presença desses linfócitos aqui. Isso aqui, essas células não têm que estar aqui. Então, isso causa processo de rejeição. E nós temos também a arterite intimal, que vai ser a infiltração de linfócitos através do endotélio em direção à íntima do tecido. O edema da íntima e ativação de células endoteliais. Aqui, gente. Aqui, bem aqui. A gente consegue ver. O que acontece? Quando eu tenho linfócitos em tecidos do parêntema, que não é para ter, então isso é um processo inflamatório. Se eu tenho um processo inflamatório, eu tenho reações muito agressivas no tecido. E a gente já está falando de um lugar sensível, que não tem que ter. E aí, a gente tem a rejeição, o quadro de rejeição aguda do órgão transplantado. E a rejeição crônica, pessoal, que é com os anos, o tempo, nós temos o quê? Função do tecido transplantado sendo perdida. E aí, pode causar fibrose, hipertrofia. No coração, doença coronariana. Nos rins, fibrose intersticial. No fígado, a destruição do epitério biliar. E a etiologia não é muito clara e não é um tratamento padrão quando é crônica. A gente tem que trocar o órgão. Aí, nós temos o quê? O tecido transplantado. E esse tecido transplantado, olha só como ele muda. Ele não consegue ser mais elástico. Ele fica fibroso ou hipertrófico. Ou seja, começa a perder função. E também nós temos o quê? Indução de processo inflamatório. É uma reação crônica. Isso causa a oclusão do vaso sanguíneo. E eu também tenho perca de função daquele tecido. E aqui, tudo junto para a gente ver, pessoal. Nós temos o quê? Rejeição hiperaguda. Onde nós temos mediados por anticorpos. Onde nós desenvolvemos os trombos e processo inflamatório. Que pode durar de minutos a... Pode acontecer de minutos a horas após o transplante. Nós vamos ter a rejeição aguda. Que pode acontecer em até seis meses. Onde nós temos lesão do parênquima. Das células dos parênquimais. Onde nós temos essa lesão. Que vai gerar uma endotelialite. Ou seja, uma inflamação do endotélio. Onde a gente tem o quê? Uma rejeição. E nós temos também a rejeição crônica. A rejeição crônica. Onde nós temos o tecido transportado. Ele vai perdendo a função. Causando hipertrofia. Ou fibrose. E oclusão aqui. Da luz do vaso. E ele começa a perder função. É uma reação inflamatória crônica na parede do vaso. É a proliferação de células musculares. E a oclusão do vaso. Vai ocorrer esse tipo de rejeição. Para a gente lembrar. Os tipos de rejeição hiperaguda. Ocorre minutos em horas da causa. Nós temos anticorpos e sistema complemento na causa. A aguda. Que vai acontecer em dias e até semanas. Nós temos ativação primária dos meus impostos T. E a crônica. Que vai acontecer depois de meses ou anos. Que nós vamos ter casos únicos. Como reativação do sistema imunológico. Do complexo. A apresentação. Reação lenta das células. Uma doença recorrente. E aí a gente vai começar a perder função do nosso tecido. E aí para a gente falar como se tratam enxertos que foram transplantados. Bom, primeiro. Na rejeição crônica, pessoal. Na rejeição crônica. A gente não tem tratamento. A gente tem a troca do tecido. Então. Ai o coração rejeitou depois de 3 anos. Vamos trocar o coração. Ai o rim ele foi rejeitado depois de 10 anos. Vamos trocar o rim do paciente. Então a gente não tem tratamento. Já a minha rejeição aguda. Nós temos prevenção por imunossupressores. Que vai acontecer o que? Os imunossupressores vão prevenir a rejeição do transplante. Inibindo a função. Ou promovendo a morte dos meus impostos T. Para a gente ter isso. Por isso que a gente fala que pacientes transplantados. São pacientes imunoprimidos. Ou imunodeprimidos. A gente estimula farmacologicamente. A imunodepressão do sistema imunológico dele. Para não haver rejeição. E aí nós temos um paciente que não vai ter o órgão rejeitado. Porém nós vamos ter um paciente mais suscetível a doenças oportunistas. E aí a gente tem que ficar de olho e em controle para ele.